Salve a vocês, galerinha do YouTube! Eu sou o Português e estou começando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje a gente está aqui no Bar do Elidio, um dos bares mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo, que envolve duas coisas, gastronomia e futebol. Eles também têm uma coleção enorme de camisas de futebol, então eu vim aqui conhecer esse bar que fica situado aqui na região da Moca, e vamos lá, vamos ver o que nos espera nesse Bar do Elidio. Bom, rapaziada, hoje a gente vai ser recebido aqui pelo seu Antônio, uma figuraça do bar. E esse é o Antônio. Oi, meu querido. Tudo certo? Beleza. Obrigado por estar recebendo a gente. Então o senhor conhece cada coisa, cada lugar desse bar aqui, né? Ah, com certeza. É bem conhecido assim também pelos boleiros do futebol ali. Com certeza. Inclusive ontem o Marcelinho Carioca esteve aqui conversando com a gente. Mentira. Conversando com a gente. Mentira. Por que eu não apareci aqui ontem, velho? Primeiro, cara, te agradecer o carinho, o convite seu. É, não. Não acredito, velho. Esse comigo da gente, ele aparece toda hora. O Roberto Carlos também, eu fiz uma entrevista com ele há uns tempos atrás, né? Ele até falou que ele tá no Japão, né? Falou que pra mim que ia mandar uma camisa do Japão pra nós fôr aqui, que tem nosso porte também, as camisas, né? Você vê que tem muito aqui, tá na parte de cima. Eu vi que tem umas camisas bem legais. Sim, a do Pelé também, no dia que ele fez o jogo em lavar o Jabari, né? Ele veio, inclusive, ainda tá sujinho de terra, né? Ele veio aqui o Pelé, então? Isso, nesse dia. Ele veio e deu essa camisa pra gente. Pô, que legal. Foi aquele gol que não foi filmado, que dizem que é o gol mais bonito dele. Exatamente. Inclusive, só nós temos o gráfico dos gols que tá ali no canto. A imagem de como foi o lance que o Pelé fez, que ele deu meio que cinco chapéus e fez o gol sem deixar a bola cair no chão. Sem a bola cair. Vocês têm uma coleção bem grande aqui. Nós temos do Japão, tem da Juventus, temos todos os times brasileiros, né? Bora tradicional, o pessoal comparece aqui. Vampeta também, tem umas três semanas que ele apareceu aqui. Tá bêbado, né, velho? Eu vim. Eu tô vindo no dia errado, tem que vir nesses dias aí, pô. Só tem essa parte aqui ou tem mais? Não, eu tenho uma parte de cima que tem o dobro daqui de baixo, né? Posso dar uma olhada? Pode, vamos lá. Vamos lá. Rapaz, aqui não tem pouca história não, tem muito, hein? Ah, com certeza. Aqui, inclusive o nosso campo do Juventus aqui, né, que nós fizemos na parede aí. O Juventus é daqui da moto? O Juventus é, vamos supor, três quadras para baixo aqui. Aí tem o campo deles. Isso aí, tem o campo deles. E aqui, um a quatro, mais ou menos, um e meia, é o clube, né? Pô, legal. Então, a proximidade do bar com o Juventus também é bem grande. Ah, com certeza. Quando tem jogo no Juventus, jogadores, quase tudo vem pra cá. A gente tem também várias de outros times, né? Essas camisas, assim, vocês compravam? Ou a maioria de que eu sentia algum pessoal que vem no bar, dava pra vocês? Ou vocês ganhavam mesmo dos jogadores? Aqui, nós nunca compremos nenhuma. Todas foram ganhadas. Tanto com o jogador, como pra freguês nosso. Ficou legal. Eu vi que também tem essa questão de jornal, informação, bem legal. Nós temos isso anos e anos pra fazer isso, mas chegamos lá, né? Ficou legal. Bacana. Isso, o proprietário, infelizmente, Deus quis ele, mas... Manter a tradição. Manter. Legal. Porque, assim, eu gosto muito de futebol, manter essa cara de gente que eu entro, fico bobo. Fico vendo as fotos, informação, fico buscando camiseta. Já anotei que tem uma ali da Itália. Uma camiseta comemorativa. Como? É, exatamente. Ficou bacana. É. Ó, lembrando que a gente viu a parte de baixo, tá montadinha, a parte de cima aqui não tá, porque, assim, o pessoal cedeu espaço pra gente poder gravar, conhecer o bar aqui. Praticamente abrimos as portas do bar. É, e eu tive que correr, pelo menos a parte de baixo tá pronta, né? É, obrigado, Sr. Antônio. Mas agora, Sr. Antônio, eu quero perguntar. Já que vem muito torcedor, o pessoal vê jogo aqui, o que o pessoal come muito aqui? É petisco? Ah, sim. O nosso porto é o petisco. Nós temos uma boa feijoada, né, que é o cara, o chefe da casa, mas a linha de salgados que nós temos também é muito boa. Pastel, bolinho de bacalhau, bolinho do Elidio. Então, essas coisas saem bastante. O senhor tem alguma coisa pra mim indicar de um petisco ali, alguma coisa que o pessoal pede muito pra mim poder experimentar, tipo, um tradicionalzão? Sim, o senhor, vamos lá, eu acho, então. Chegou aqui na hora de provar os petiscos. Tá tudo aqui em cima. Sr. Antônio, pra mim não errar, pode mandar três aí que o senhor fala que, ó, você vai comer e vai gostar. O ovinho de codona, né, que o pessoal pega muito, né. Depois nós temos azeitona também, que o pessoal gosta, né, porque tem uma azeitona muito boa, né. Tem uma o que de legal pra nós? Moçarelinha de buflo. Já pode, eu vou sair daqui estufando, hein, muita coisa, hein. Aqui nós temos a abobrinha também, né, isso aqui é uma delícia essa abobrinha, né. Tô mandando abraço pra nós experimentar. Isso aqui é um alho também que a gente faz, inclusive, ele não tem gosto de alho. Ele não tem gosto de alho. Você vai experimentar, você vai saber. A berinjela, né, que a gente faz também, muito boa, né. Qual o tamanho dessa azeitona, né. Gigante. Tá muito boa. Eu vou pegar o último aqui, que ele falou dos patês, ele foi o que gosta de todos. Eu vou nesse roxinho aqui, porque, tipo assim, é o que quando você entra aqui e olha, é o que mais chama atenção. Essa cebolinha aqui também é muito boa, porque ela é preparada. Cinco minutos na água fervendo, né, com vinagre, o sal, né. Então, ela fica um gosto muito bom. Então, eu vou na ideia do seu Antônio, vamos experimentar aqui, vamos ver o que o pessoal come, normalmente, quando assiste um joguinho de futebol aí. Vamos começar aqui provando, né. A azeitoninha, eu acho que é o básico, acho que não tem erro. Gostoso. Quem gosta de azeitona, é um prato cheio. Ovinho de... Esse aqui, esse aqui eu gosto. Isso aqui é bom. Hum. Muito bom. Eu vou até pegar mais um, tava gostoso demais. Vamos provar agora essa azeitona gigante aqui. Tamanzão. Dá pra destacar a da azeitona grandona, ela é um pouco mais suave. A outra é um pouco mais salgada, a menorzinha. Eu gostei mais da maior, porque, tipo, não é aquele sal tão forte. Vamos pra berinjelinha, que, ó, tá bem temperada. Tem pimentãozinho, pelo que aparenta tem alho, um pouquinho de cebola. E olha que eu não sou muito enxergado. Nossa, essa é boa. O gosto do pimentão, assim, e o tempero, hum, maravilhoso. Agora vamos de queijinho. Olha, eu não lembro que eu provar meu queijo assim, não. Muito bom. Queijinho fera demais. Se minha mãe ver eu comendo isso aqui, ela vai me matar, porque eu nunca comi abobrinha. Só que quando você era criança, você é meio chatinho quando você é criança pra comer, né? Quando é mais adulto, seu paladar muda. Vamos ver. Nossa. Esse aqui, o outro que eu provei ali, muito bem temperado, muito gostoso. Na moral. E aí? Tudo bom, mano? Tudo certo? Valeu. Valeu. Obrigado. Pô, prazerzão, mano. Tamo junto. Agora isso daqui deve ser uma parada que o pessoal vai olhar e falar assim. Alho. Você vai comer alho? E não tem gosto de alho. Vamos falar que eu tô atrás de querer matar um, o que é? Um vampiro? É porque não conhece esse, né? Não conhece? Vamos ver. Ela não tem gosto de alho. Não tem gosto de alho. Não tem? Não tem. Muito bom, São Antônio. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Agora eu vou dar cebolinha. Cebolinha eu gosto. Tô tentando espetar ela aqui, não tá indo, não. É, cuidado que ela após, né? Ah, eu deixo. Ih, rapaz. Vai, vai, vai. Vai funcionar mesmo. Vai no tradicional, é tradicional? É isso. A berinjela, a abobrinha, a cebola e o alho. Sensacional. Não que os outros não estejam bons, mas o tempero deles, maravilhoso. E agora esse aqui é o último que eu escolhi, né? Batezinho me chamou a atenção. Vamos ver. Nossa, bom pra caramba. Maravilhoso, olha. Dá pra até misturar o alho com o patezinho. Maravilhoso. É assim que a rapaziada curte o joguinho, né? Petisquinho, ó. Maravilhoso. E o São Antônio, novamente obrigado. Muito obrigado. Obrigado por conhecer o bar aí, obrigado pela culinária do senhor. Mas é isso aí, rapaziada. Se você for apaixonado por futebol ou não for gostar de culinária também, vem experimentar os petiscos aí, conhecer o bar do Elidio, que vale a pena. Bom, vocês curtiram o vídeo aí, um pouquinho diferente, eu trazendo aí culinária e também um pouquinho de história pra vocês. Deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima. Tamo junto. É nóis, São Antônio. É nóis. Valeu, São Antônio. Valeu, querida.